Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre corrupção. Por aqui, vamos tentar entender como a corrupção se manifesta e por que esse ato pode ser tão prejudicial na nossa rotina. Para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje, nos estúdios da TV Câmara, o Celso Rodrigues, ele que é sociólogo e coordenador do Instituto Pensar. Então, Celso, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Agradeço pelo convite. com o professor Jorge aqui, debate qualificado. Perfeito. Então, antecipando também o nosso convidado, assim como o Celso falou, também vai participar hoje da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara, o Jorge Barcelos, ele que é historiador e também coordenador de cursos da Escola do Legislativo aqui na Câmara Municipal. Então, Jorge, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara e ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser uma conversa bastante proveitosa. Perfeito. Então, para a gente iniciar de imediato, eu quero perguntar para o Celso, primeiramente, como definir a corrupção de forma ampla? De forma ampla, a corrupção pode ser definida como a colonização de interesses privados sobre interesses públicos. Quando o agente privado se apropria ilicitamente daqueles recursos que pertencem a toda a sociedade, que são os recursos públicos. Isso é corrupção no sentido mais clássico da palavra e até como nós nos acostumamos a ouvir aqui no Brasil, nos últimos anos, principalmente. O Brasil tem essa característica. Nós temos momentos em que há surtos em torno do tema da corrupção e a sociedade toda entra numa espécie de transe sobre esse tema, como se não houvesse também a corrupção, que é aquela, digamos assim, da sociologia do cotidiano, que é a corrupção consagrada em alguns termos clássicos do estudo da sociologia brasileira, como você sabe com quem você está falando, do Roberto da Mata, o jeitinho, que o que se representa? São estratégias sociais adotadas por grupos ou pessoas para, via de regra, desrespeitar regulamentos, normalmente regulamentos legais, e obter alguma vantagem privada. Então, a corrupção não é um monopólio do Brasil. O Brasil também não é o país mais corrupto do mundo, como as pessoas às vezes acreditam. Existe corrupção em todo lugar, em toda parte. E é claro que no Brasil é muito presente, está no nosso cotidiano, diariamente. E um detalhe importante, a corrupção num plano, digamos, mais cotidiano, digamos assim, no desrespeito às regras e da busca da vantagem privada, não é um privilégio dos pobres, como as pessoas muitas vezes gostam de atribuir. O Brasil tem essa coisa também de atribuir quase tudo, todos os problemas da sociedade brasileira, às camadas mais populares. A corrupção, nós vimos isso nos eventos da Lava Jato, por exemplo, a corrupção não é um privilégio das classes populares. Ela está permeando o tecido social, e infelizmente, posso dizer, digamos assim, a partir de um certo conhecimento, de uma leitura da sociedade brasileira, é muito característica da nossa sociedade, porque a corrupção termina imbricando valores positivos, digamos assim, em cima da ideia, por exemplo, de levar vantagem. Só para contar uma historinha, que os mais velhos talvez conheçam, ficou famosa na época a propaganda do ex-jogador de futebol, o craque Gerson, da seleção de 70. Vocês podem contar no YouTube, a propaganda está lá, ela tem 10 segundos, em que ele, o ex-jogador de futebol, fazendo propaganda de cigarro, e ele diz, fume Vila Rica, eu gosto de levar a vantagem em tudo, certo? A lei de Gerson. A lei de Gerson. Daí se cunhou o termo lei de Gerson, que vários autores da psicologia e da psicologia social passaram a usar, para, infelizmente, descrever um cenário brasileiro onde a corrupção dá presente, que é o levar vantagem. Então, nós temos corrupção em todos os estratos sociais, nós temos essa corrupção, chamada assim, micro cotidiana, que está sempre presente, e temos a corrupção no sentido amplo. Em qualquer dos casos, a corrupção sempre produz desigualdade, porque ela beneficia uns em detrimento de outros, no caso, pela expoliação do recurso público. Essa primeira análise é sobre um aspecto do serviço público, em relação também à corrupção política, que é muito conhecida aqui, e vem daí também o jeitinho brasileiro. Agora, eu quero aproveitar a presença do Jorge aqui também, que além de historiador, tem uma formação na área educacional, Jorge, para que você nos fale como definir a corrupção justamente nessa questão ética e educacional. Eu começaria, para desenvolver a ideia de retomar o conceito de corrupção como algo que se quebrou. Exatamente, corromper, estar corrompido, nos coloca, nos insere no plano da ética, em primeiro lugar. Nos coloca no campo da formação de valores. E, quando a gente fala disso, a gente está tentando dizer também que ela é uma cultura. A corrupção, ela, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, nasce com a sociedade humana e se perpetua com a sociedade humana. E nós criamos justamente a ética no sentido de combatê-la, de criar um ser humano, um indivíduo, que é baseado em princípios do bem comum. E é por isso que a corrupção, ela é uma das coisas mais antirrepublicanas que conhecemos. porque é justamente como caracterizou aqui o nosso palestrante, ela é algo que ataca o bem comum. Por quê? Porque ela está beneficiando, visando ao atendimento do interesse privado, do interesse do um. Então, a gente, começando com essa definição, que é uma definição também bastante abrangente de que a corrupção é uma forma de cultura, a gente entende que uma corrupção é algo que as pessoas aprendem. Então, as pessoas aprendem a ser corruptas, elas aprendem e elas se envolvem em atitudes, sim, que são cotidianas, que são minúsculas, que são no âmbito da família, que são no âmbito da escola, mas que também são do âmbito das instituições e é aí que entra a instituição política. É claro que, desde a Constituição de 88, a sociedade brasileira já criou inúmeros mecanismos de combate à corrupção. Mas isso é sempre um trabalho exaustivo. E eu acredito que aí entra a contribuição que a escola do legislativo, que a escola em geral, que o parlamento deve dar. Porque assim como o parlamento e a gente protagoniza os projetos educativos da Câmara tem como objetivo de inserir o jovem e a sociedade na política, de atrair o público mostrando o seu funcionamento, nós também temos o compromisso de formar bons cidadãos e formar bons cidadãos que saibam fazer boas escolhas. E se esses cidadãos para fazerem boas escolhas, alguns critérios a instituição política que faz a socialização política deve ser capaz de oferecer, deve ser capaz de apontar e um deles é justamente que o cidadão deve ser capaz de fazer a distinção no momento do voto entre o candidato honesto e o candidato desonesto, o candidato íntegro e o candidato corrupto. E aí nós oferecemos, tentamos mapear as instituições políticas oferecendo aonde está esta informação para o cidadão dentro do processo educativo que a Câmara realiza. E evidentemente a gente já tenta mostrar também as ações anti-corrupção que a Câmara faz tenta de uma certa forma integrar este conteúdo como conteúdo de ensino em seu projeto educativo e de uma certa forma acho que o debate que a TV Câmara nos propõe faz impulsionar ainda mais na ação educativa justamente porque o colega lembrou a data a aprimorar as ações educativas anti-corrupção. Eu acho que isso é uma coisa que as equipes que tratam a educação vão poder refletir nós estamos entrando num novo ano e novos projetos vão emergir e eu tenho certeza que agora a gente vai poder contemplar mais inclusive não de uma forma diluída mas de uma forma mais objetiva ações educativas neste tema que é com certeza muito importante. Agora Celso entre outros elementos que o Jorge trouxe para a nossa conversa existe o aspecto da cultura do aprendizado da corrupção lhe pergunto para além da ética se a corrupção tem relação com a moralidade também aproveitando a sua formação em sociologia. O professor Jorge chamou a atenção para um aspecto que é fundamental uma sociedade ela ensina ela ensina através das suas instituições a família o estado a religião enfim como já a lição da sociologia clássica lá do Durkheim já dizia mas a corrupção também se aprende e se aprende através de práticas de costumes e da ausência de interditos estabelecidos seja na família na religião na comunidade onde for e no caso brasileiro em especial nós temos uma moralidade que é muito não vou chamar de frágil mas que é muito característica e aí eu vou me valer muito do Roberto da Mata para pensar que a nossa moralidade ela é muito marcada pela indefinição entre público e privado e essa indefinição entre público e privado entre as fronteiras específicas de um e de outro faz com que a moral privada aquela moral privatista aquela moral que trata o sujeito como pessoa membro de uma família por exemplo aliás outra palavra mágica da nossa sociedade todo mundo fala em família hoje nunca vi tantos pais de família de bem hoje em dia é impressionante e essa moralidade privatista ela se volta para o espaço público e busca devorar esse espaço público e o Brasil tem essa característica por formação histórica muito acentuada onde é que está a deficiência a deficiência reside justamente que também no plano histórico olhando assim ao longo do tempo as nossas instituições públicas enquanto instituições públicas sempre tiveram enorme dificuldade de quebrar a moral privada vou dar um exemplo cotidiano eu trabalhei mais de 20 anos em escolas privadas de Porto Alegre no ensino médio e fundamental a dificuldade de fazer com que os pais entendessem que os seus filhos estavam dentro de um grupo inseridos num plano de igualdade e de cumprimento de regras a nota da prova sempre foi muito difícil e via de regra vencia a regra privada então essa lógica de que a moral privada se sobrepõe a uma moral pública ou que dito de outra forma que o princípio individual familial deve prevalecer sobre a ética pública sobre o coletivo é muito forte no Brasil e não tem sinais de enfraquecimento aliás eu diria até que nós temos sinais de recrudescimento dessa ética privatista né e é uma dificuldade porque como o professor Jorge falou qual é a chave a chave é a instituição social as instituições sociais atuarem sobre esses indivíduos notadamente a escola pública e privada mas nós sabemos o que é a nossa educação e todo esforço que se faz olha por exemplo eu nem sabia que existia escola legislativa eu não sabia que existia uma escola que luta bravamente para dar uma formação cívica essa notícia tinha que ser uma notícia digamos permanente da nossa sociedade as escolas deveriam estar requisitando a escola legislativa o tempo todo digamos assim né mas enfim então é a educação sim porque como o professor Jorge falou a questão da corrupção e a moralidade da corrupção passa pela educação porque é na educação formal inclusive que tu quebra essa lógica privatista e familiar e diz assim não o teu pai não está certo o certo é isso aqui porque qual é a função da escola para ser assim bem clássico bem hardcore em termos de sociologia o Durkheim já dizia isso lá a função da escola é quebrar uma moral privada e mostrar que esse sujeito está inserido numa sociedade e para isso vai ser preciso que a escola diga não a essa moral privada olha tu não é como diria o Roberto da Mata tu não é mais o filhinho da mamãe ao filho do papai aqui tu é um entre todos e tu vai te somar a um coletivo a escola tem uma enorme dificuldade de fazer esse papel porque ela em geral é solitária nesse lugar o professor é um solitário o formador de cidadania é solitário porque infelizmente na regra do jogo social da lei do Gerson do jeitinho essas forças conseguem de alguma forma obter um certo grau de consenso claro que nem tudo está perdido nós temos isso por exemplo um fenômeno nos últimos anos que é um desassocego permanente mas eu diria que é necessário porque o que acontece as redes sociais hoje em dia elas estão colocando o Brasil fora do armário eu sempre digo em aula que a rede social ela tirou tudo do armário mas tudo mesmo então hoje em dia não passa um dia que nós não saibamos de um caso de corrupção seja na esfera pública ou mais embaixo cotidiana em que nós digamos assim nos decepcionamos com a brasilidade mas é muito bom que isso aconteça e é pedagógico porque as redes sociais mostram a enorme dificuldade que existe dos agentes públicos e privados tentar construir uma moral pública uma ética pública a nossa ética pública isso aí vem desde a Casa Grande passando ali pelos sobrados e chegando hoje aos grandes prédios aos condomínios fechados a grande dificuldade brasileira e aí eu não estou inventando a pólvora estou pensando junto com o Roberto da Mata é a dificuldade de tu romper uma ética privatista que é vista sempre como superior e iraquicamente que é produtora de uma desigualdade e fazer com que essa ética privada se submeta a uma ética pública as pessoas se impressionam na Copa do Mundo porque os japoneses juntam um lixo das arquibancadas nós não devemos nos impressionar com isso isso é mais que o óbvio eu produzo um lixo eu vou botar ele no lixo então nós vamos desde os grandes dos grandes problemas de corrupção das obras públicas até a questão do lixo agora falando Jorge sobre os níveis de corrupção anteriormente você falava nas escalas na corrupção nas corrupções maiores e também nas corrupções que você disse serem minúsculas gostaria de lhe perguntar também porque o professor Celso falou das escalas de corrupção privatista ou na ordem pública sobre como enxergar é possível dar um exemplo de uma corrupção mínima no nosso dia a dia que por vezes pode passar despercebida mas é sim um exemplo de corrupção eu acho que o exemplo mais notório de corrupção mais cotidiano é quando todo mundo tem um aparelhinho que coloca na sua televisão e consegue ver TV a cabo sem ter que pagar por ela e o que eu achei importante na fala do colega é justamente a ideia de que precisa entender a história para a gente entender o quanto a cultura anticorrupção se dissemina na sociedade porque o fato de no ambiente familiar existirem pequenos ações que manifestam a quebra da integridade dos seus integrantes da família assim como na escola aquele aluno que pede para ganhar uma nota para passar de ano ou aquele pessoa que está na via pública e pede para o guarda esquecer que ele fez uma infração tudo isso furar a fila não devolver um troco isso todos são exemplos que é o cotidiano da corrupção que nós assimilamos sem refletir e esses eles têm dentro de um contexto que eu tenho visto bem descrito por muitos psicanalistas que atrabalham o campo social porque uma das preocupações que atravessa tanto esses pesquisadores como pesquisadores da área de ciências humanas é a constatação de que para que o atual modelo de desenvolvimento funcione ou seja o fato de que no nosso país estamos cada vez mais navegando atravessando forjando relações econômicas e sociais balizadas pelo neoliberalismo o contexto de evolução neoliberal ele depende fundamentalmente de que o desejo individual não tenha limites e esse é um ponto extremamente central para a gente entender a disseminação da corrupção da família até as instituições porque na medida em que é preciso que o gozo se afirme ou seja aquilo que eu quero é aquilo que eu tenho que ter se eu vejo um objeto de consumo eu preciso imediatamente ter acesso a ele essa ideia de não ter freios essa ideia de que o desejo individual não deve ter limites para que o capitalismo se reproduza e continue no seu processo de expansão porque o capitalismo funciona com base de relações de consumo e essas relações de consumo estão cada vez mais saindo do campo da mercadoria para atingirem o campo das relações pessoais dos sentimentos o que é o pornô se não a transformação da mulher em objeto e do consumo disso então este horizonte de que o meu interesse individual deve ser atendido e quanto cada vez mais nós vemos isso como natural é exatamente o paradigma que faz com que a corrupção seja sustentada então quando o professor trouxe a importância das instituições da importância dos freios relembrou do carme e a importância da sociedade conter este ímpeto é justamente trabalhar na base subjetiva que permite e que a corrupção que se estabeleça que significa que não tem problema né olha me libera a vaga de estacionamento ou a multa porque olha é o meu primeiro né a lei de Gerson o resto que se dane então este eu acho que é um ponto central acho que a escola deve continuar com o seu papel né de estabelecer sim exatamente as regras do convívio em comum que há sim limites no desejo de um em frente ao desejo de outro que é aquilo de que eu não posso fazer no social tudo que eu bem entendo né e que há regras a serem cumpridas e atendidas para que a gente tenha preservado o melhor da sociedade que é o bem comum né acho que este é um ponto que vai unir juristas e educadores e eu queria aproveitar na esteira que o professor Jorge trouxe porque ele deslocou o debate digamos assim para um nível mais profundo né e que bom que seja assim né senão a gente fica parecendo grandes moralistas né que tem uma nostalgia de um passado que eu não tenho em absoluto eu acho o presente um presente inclusive mas o Jorge chama atenção para a questão do gozo e é exatamente isso a corrupção como com aquele conceito que foi referido no início ali está lá está posta mas aquilo só acontece porque há um movimento na sua direção e que é socialmente justificado pela ideia de um gozo individual de consumo a ética do consumo vamos chamar assim ela pressupõe como disse o professor um gozo absoluto imediato sobre a coisa que eu desejo ter com o tempo e com a sedimentação dessa lógica com o reforço que ela recebe desde criança na família na sociedade em geral esse reforço vai tornando tudo coisa tudo mercadoria inclusive o ser humano o ser humano já é mercadoria faz muito tempo mas agora se tornou assim eticamente recomendável eu diria se não houver um valor utilitarista naquela relação se aquele ser ali não for tratado visto como objeto do meu gozo inclusive o bem público não me interessa nós comentávamos agora há pouco e essa conversa eu já tive em outros momentos vejam quantos casos de pequenas corrupções nós tivemos na área da saúde na esfera pública justamente numa época de pandemia onde em tese o valor social ou ético da saúde da vida deveria impedir que alguém vilipendiasse os recursos da saúde e o sujeito esses sujeitos não estão nem aí se é dinheiro da saúde da segurança se é merenda das crianças mas o que está qual é o pano de fundo que não é tão pano de fundo mas que é o cenário é a ideia do gozo e esse gozo ele está aí o tempo todo sendo incentivado eu entrei num supermercado um dia desses e um outro do supermercado disse assim hoje tem Black Friday e eu disse ah é tem Black Friday da cerveja ela me disse e eu né sou um professor eu sempre tenho desejos educacionais eu olhei e disse assim Black Friday da cerveja por que o Black Friday não é do leite não seria mais interessante eu acho então na referência que o Jorge fez a questão de uma dinâmica capitalista que impregna o sujeito numa ideia de consumo a corrupção vai ocupar esse espaço tanto é que na sociologia aquela sociologia política aquela sociologia que estuda o campo mais político já existe um conceito lá que se chama criminalização da política por que? porque é evidente que essa operação de buscar vantagem absoluta entrou para dentro das instituições políticas de uma forma epidêmica não é só no Brasil na Itália no Portugal etc então as instituições políticas também estão impregnadas dessa ética vou chamar assim dessa ética do gozo de devar vantagem em cima de um ganho do espaço público perfeito perfeito a gente ouviu a palavra do professor Celso Rodrigues que é sociólogo também participa da nossa edição o professor Jorge Barcelos que é coordenador de cursos aqui da Escola do Legislativo e historiador a gente fala hoje aqui no TV Câmara Entrevista sobre corrupção um debate que permeia moralidade ética e todos os limites que temos para conviver em sociedade a gente volta em seguida com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista não saia daí continue acompanhando a programação da TV Câmara Tchau